Estou aqui com Cláudia, Cláudia, você veio como coreógrafa. A coreografia é a original que vocês vão apresentar no dia do desfile? É a original, não a do jurado. A gente fez a original para a gente poder ver matematicamente o tempo da escola, porque é isso que a Estácio está preocupada. A Estácio não está preocupada em esconder nada, porque eu acho que a Estácio é uma escola que não se copia. Então, o trabalho realmente do jurado a gente não fez por conta dos materiais, mas a gente fez questão de fazer porque o objetivo da Estácio é o campeonato. Então, a direção da Harmonia me pediu que a gente fizesse para poder ver certinho o tempo da escola. Então, a coreografia vai ser essa mesmo, só que com uns elementos a mais. Sim, sim. E a sua irmã é muito famosa por inovar e tal. Você tem essa preocupação de carregar esse peso? É, assim, eu costumo dizer que tanto no balé, por eu ser primeira bailarina, são duas artes diferentes, né? Mas a gente não carrega peso uma da outra, nem ela o meu no balé, nem eu o dela aqui no Carnaval, até porque nós começamos juntas no Carnaval. Eu só não continuo todo ano por conta da minha carreira como bailarina, mas é sempre um prazer quando alguma escola me convida e esse ano a Estácio é um sonho realizado. E está muito legal. Parabéns pelo trabalho, viu, Cláudia? E não senta lá, Cláudia. Vamos trabalhar e vamos arrebentar nesse Carnaval. Eu sei que você me conhece, meu nome é Fátima, 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 Fátima. A gente está complicado aqui, mas eu chego, eu chego neles, eu chego neles. A Alcione, que não é marrom, mas é Alcione. É marrom também. E é marrom também, marrom e poderosa também. Sabe que é, né, Alcione? Sabe que você vem arrasando na avenida. E Marcinho também, vocês são quase um casal em crise, né? Vocês vão e voltam, vão e voltam. Como é que está os ensaios? Como é que está sendo ensaiar de novo esse ano com ele? Bom, maravilhoso, assim. A gente já dançou junto. Acho que é só recapitular alguma coisa que a gente já fez lá atrás. Eu não tive muitos outros, né? Só dancei com ele, com o Daniel e tal. Então, o ensaio está rendendo bastante, graças a Deus. Mas, independente da gente já ter dançado junto, a gente ainda está batalhando bastante para poder chegar à perfeição aí, né? E vem cá, vocês não cansam dessas roupas pesadas? Não dá vontade de me dar avenida e tirando, não? É carnaval? É folia? É, essa roupa, praticamente, para nós é um desfile em ensaio técnico. Dá para testar nossa resistência. E no dia do desfile a gente está firme. Se Deus quiser, botar os taços no grupo especial. E, gente, é muito brilho. Eu quero para mim, eu vou botar nesse site de se venda e vou ficar rico! Tô! Vou ficar rico, porque tá muito bonito. Leandrinho, você tem uma voz poderosíssima, você sabe disso. E você vem com a Estácio há muito tempo, você vinha sozinho, passou a dividir com Dominguinhos. Não, mas foi convite meu. E agora veio o Quinho. Sim, sim, vem para agregar valores, está aí para somar com a gente. Não tem problema nenhum, o importante é conduzir a Estácio na avenida. Independente de ter cinco, três, quatro, dez intérpretes oficiais. O importante não é a minha voz, a voz do Quinho, a voz do Dominguinho, a voz da escola, a voz da nação cantando, a nação estáciando, a comunidade que conduz a avenida. A gente só dá um passo para a gente, ajudar a galera a conduzir junto com a bateria. Mas a voz maior da nossa comunidade, que é a voz ativa. É você, é você. Não sou eu, não sou eu. A gente deixa eu fluir, mas a voz ativa é da escola, da comunidade, que é muito meu orgulho. Não sou eu, não sou eu. A CIDADE NO BRASIL